O que que tá acontecendo aqui? Ele já ficou em pé e veio empurrando a motoca de lá até aqui. Andando? Não, em cima da motoca. Mas andando, empurrando? É, empurrando. Não é possível. Sério? Ainda bem que ele veio, tipo, levando a motoca de lado. Porque se ele tá de frente, ele ainda tá primeiro ali, ia fazer arte. Olha lá. Meu Deus do Senhor. Gente, meu filho tá crescendo. Ei, vamos devagar? Não precisa ter teste, você vai conseguir. Ajeita a motinha pra ele aqui, amor, reta. Vem cá, arruma pra ficar no tapete, você não tá conseguindo subir, vai. Isso! Isso! Ajeita a motinha pra ele. Vai, fica em pé, a mamãe vai segurar pra você. A mamãe segurou. Vai? Vai assim. Isso. Gente! Qualquer lugar que ele acha que dá pra ficar em pé, filho. Vai ficar? Olha aqui a chave da motocicleta. Eita, bom dia! A mozinha. Bim, bim! Tchau, 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 tchau